Fala aí pessoal, aqui o Veni Extreme trazendo mais um... Vamos ver agora que a gente tá arrebentando essa porta aqui atrás, galera. E o velho tá tendo um infarto. O velhinho tem problema de coração, velho. Entendi errado com ele, ele também foi mordido. Ele era o que me pediu? Não, não se fizesse. É o seu coração. É o coração dele. Pílulas de nitroglicerina? Sim, estamos fora. Nós estamos tentando entrar na farmacia desde que chegamos aqui. Por favor, tentem entrar lá. Por trás do contato, onde as pílulas estão. Tem provavelmente outra entrada. Talvez através do ofício. Como você sabe que isso é um ofício? Educado de gas. Não importa. Nós precisamos nitroglicerina. Por favor, entrar lá. Eu vou guardar o meu pai. Todos os outros devem se divertir e procurar qualquer coisa útil. Podemos estar aqui por um tempo. Eu estou começando a pensar que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Nós precisamos tanto de gas como possível, para que todos possamos sair do downtown Macon. Muito rápido. Acredito. Então eu vou levar e pegar o gas. Tem um motel não tão longe daqui. Tem um motel não tão longe daqui. Out towards the end of Peachtree. Eu vou trabalhar meu caminho towards aqui, e depois vou voltar, siphoning o que eu puder. O que é isso? Bem, isso seria ótimo. Bem, tem que ser feito. Além disso, eu sou rápida. E eu sei o que fazer. Local? Estou criado e criado. Se você vai fazer isso, aqui é uma walkie-talkie se você chegar em um lugar curto. Espero que você não precisará. Legal. Clementine tem o outro. Veja com ela e voltá-la aqui. E você? Qual é a sua nome? É Lily. Meu pai é Larry. Larry. O grupo está grande, galera. Agora vamos ser objetivos, galera. Vamos ser sempre objetivos. Vamos tentar salvar o grupo. Tipo, aquele garotinho foi um erro. Antes de ter salvado ele, tínhamos de ter salvado o outro cara que estava com a perna presa no trator. Nós precisamos ir no escritório, né? Fala sério. Opa. 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 Que que é isso, tu pegou? Vamos ver. Tentar achar mais alguma coisa. Vamos pegar mais um. Parece uma barra de chocolate, galera. Vamos pegar agora a gente tiver fome. Bom, precisamos ir buscar os remédios do cara. Vamos falar com ela. Toma um docinho, Lily. Dê-lhe não, Clementine. Vou sair. Vou dar outra coisa para ela, tadinha. Ah, mas não dá mais para dar. Eu tenho um de reserva. Beleza. Não sei como vou sair daqui. Um rádio? Um rádio. Eu não consigo. Aqui, deixa eu ver. Nada. 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 É muito bom, é só aumentar o volume e ligar o rádio e funcionaria. Nada. Não. Não. Está vendo que... Que era? Vamos dar uma olhada. Beleza. O cara tem um ursinho com um chifre de rena desenhado na camisa, galera. Os loadings aqui são muito rápidos, né? Rapidinho faz loadings. Olha um crawler. Gosto muito deles. Está lotado de zumbi, velho. É uma drogaria. Nossa, velho, que beleza. Pensa nisso. Eles apenas... Comem. Como eu posso dizer, é tudo que eu quero. E se alguém te empurra... Eles te empurram. E o que a gente resta volta é um deles. Que diabos? Eu acho que pode ser mais de um par de dias antes que tudo isso se torne. Sim. E eu também acho que... Nós melhoramos sair daqui. Ih, está vindo alguém. Estão vindo para cá, hein. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Não vou abrir, não. Alguma ideia de onde a chave da farmácia pode estar? Vamos ir para aqui. Vamos voltar para dentro. Vamos entrar para cá. Vamos ver onde as chaves da farmácia podem estar. Nós procuramos alto e baixo dentro antes que vocês chegaram aqui. Mas não é o antigo que a gente saiu da oficina. Você está bem? Estou bem. Se as chaves não estão na droga, você acha que elas podem estar aqui? Nós vivemos em um mundo em que... ... se levantar e se descer é uma possibilidade real. Certo. Ei, cara, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir lá fora, se as chaves estão lá fora, por certeza. É uma combinação, Mark. Ei, cara, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir fora fora, se as chaves estão lá fora, por certeza. Não tem mais tempo para falar contigo. Vamos voltar. Voltar para dentro. Vamos voltar para dentro. Ok. Voltar para dentro. Nós precisamos voltar para o Fort Lauderdale. Nós vamos fazer nossa maldade. Será que o garotinho foi mordido mesmo? Não, galera. Não. Vamos voltar para Clementine. Ele não merece. Eu sou o que? Eu não lembro o que ele disse. Eu sou o que? Claro. Bom. Obrigado. Como está o Duck? Qual é o plano? Qual é o plano? Estão estados, eu acho. Parece muito perigoso lá fora, então... nós devemos esperar para as coisas se acertarem. Você disse que sua família estava aqui, em Macon? É verdade. Onde estão eles? Podemos ir procurar eles? Eles se foram. Eles eram os donos desse lugar. E... Por isso que eles sabiam onde era o escritório, galera. estão... gone. Oh, sweetie. Cat! Eles eram bons pessoas. Eu não estava muito perto, mas... sim... eles foram. Lee, você tem um segundo? Claro. Back on Herschel's farm. Sim. Tu não tentou não. Tu fugiu. Agora isso é muito rápido, deixamos aquele garoto morrer. Eu acho que... Mas eu não posso parar de ver ele na minha cabeça. Nós não podemos matá-los. Nós matá-los. Nós matá-los. Nós poderíamos salvá-los juntos. Nós fizemos o que poderíamos. As coisas ruins aconteceram. Nós não fizemos uma escolha para matar Sean. Você acha que você faz quando você olha para ele. Mas em um momento, quando as coisas estão realmente fora de controle, você não tem uma escolha. Eu acho que... Não vou consolar ninguém, não. Vira homem, rapaz. Preciso de consola. Tá maluco? É molequezinho feio. Vamos sair daqui. O Duck é muito feio. Depois de 3 mil horas, Consegui encontrar esse clicável aqui na porta, galera. Sobreviventes lá dentro. Alive inside. Beleza, pelo menos vimos aquele tijolo. Eu tenho certeza que a gente vai jogar o tijolo para outro lugar. Para chamar a atenção do zumbi. E a gente ir lá pegar a chave com o farmacêutico, irmão do Lee. Beleza, vamos dar uma olhada por onde os pais do Lee estavam. Essa porta leva para o Beco. Vamos ver aqui. É mesmo. Um entrou aqui mordido e comeu o outro. Vamos pegar e a gente vai ver isso. A família toda. O Lee é o primeiro da esquerda. Uma foto de família. Uma foto de família. O que você quer viver pra quem é o país? E? 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 que está dormindo com a sua esposa. Essa é a sua casa de parentes. As pessoas em torno da cidade sabem que o filho do seu pai recebeu uma sentença de vida, mas eu sou uma repórteria para a WABE, em Atlanta. Eu peguei atenção àquele processo. Talvez você seja um morto, mas eu não me importo. Na verdade, essa é uma habilidade que pode vir em uma maneira. Você disse a alguém lá quem você era, ou que você estava atrapalhando esse lugar? O mundo está acabando lá lá. Quem importa quem eu sou? Se você não acha que as pessoas vão encontrar alguma razão para te escutar, especialmente quando o fã atrapalha o fã, você é louco. Qualquer coisa. Você parece um cara bem, e a última coisa que precisamos é drama lá. Você tem essa garota para cuidar de mim. Olha, não me faça mal por isso. Eu não planejo. Bom, se isso durasse mais de alguns dias, e você é um destino para a equipe, então nós teríamos um problema. Eu ouço você. Eu só mantenho para mim. Obrigado. 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 Não se preocupe. Caraca, velho. O Lee matou o senador que estava dormindo com a mulher dele. Vem, curra! Caraca, velho. Vamos dar uma investigada aqui, no escritório do pai dele. Porta, eu não li que a gente estava inscrito. Sim. Como que a gente vai limpar? Vamos tirar essa palete daqui. Já temos uma arma. Já temos uma arma. Oh! Ha, 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 ha! O que é isso? É um taco. É um taco. Caraca, velho. Nós vamos matar zumbi com a bengala do pai dele. Vendo que não dava a gente pegá-la. Vamos tirar aqui a escrivaninha, né? Vamos tirar aqui a escrivaninha, né? Vamos tirar aqui a escrivaninha daqui. Vem pra cá. Ha, ha, ha! Vamos puxar, Clementine. Como tu está, Clementine? Como tu está? Sim, não é tão pesado. Como é com tudo fora? Não é bom. Não, não é. Mas eu acho que vai estar bem. Ok, vamos lá. Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? Não. O que seus pais fazem? Vamos falar sobre isso. Vamos mover essa coisa. Vamos mover essa coisa. Oh, ok. Desculpa. Desculpa. Você está desperdolada. Está tudo bem. Ok. Um pouco mais. Caraca, que história maneira, velho. Que história maneira. Por que eles não queriam falar sobre sua família? Eles, tipo, te amam? Porque eles estão mortos. Oh, eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Você não sabia. Eu estou desculpa por ser mal. Eu estou desculpa por ser mal. Minha família está desaparecida e eu só queria que as coisas fossem diferentes. Sim. Eu tive problemas. Vamos manter isso entre nós. Eu sou um homem mau. Não. Eu tive problemas. Vamos manter isso entre nós. E eu não falei com eles por um tempo. Essa era a sua casa. Mas vamos só manter isso entre você e eu. Ok? Ok. Por causa do problema? Sim. Isso é certo. Agora, vamos fazer isso. Caraca, matou o senador. Ih, sangue vai chamar do cheiro. Eu perdi o meu dedo. Está morto? Um pouco. Eu vou te encontrar uma bandagem. Tu vai sair daqui, vai deixar ela sozinha, vai entrar um zumbi e vai morder o dedo dela, velho. Está saindo sangue. Eles sentem o cheiro do sangue. Blood. Eu não vou abrir a porta agora, não, velho. Eu não vou abrir a porta agora, não. Tadinho da Clementine. Está com o dedo sangrando. A gente está aqui, maluco. Tentando salvar essa menina. Beleza, galera. Esse vídeo está ficando gigante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, estou gostando bastante da história. Um jogo muito bom e recomendo para vocês. Sim? O que se meus pais vêm para casa e eu não estou lá? Eles vão nos procurar. Lee? Eles vão nos procurar. Não se preocupe, Clementine. Ok. Nós devemos nos procurar. Eu tenho meu walkie-talkie, caso eles tentem assim. Tadinho da Clementine. Vamos pegar o kit de primeiro socorro para a gente poder ir lá. Ajudá-la. Antes que entre algum zumbi aqui. E tente matá-la. Então, beleza, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo, galera. A todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço. E desde um grande abraço.